Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Pelo Mundo, tudo bem com vocês? Rapaz, a gente tá aqui ó, num desses becos aí de Londres aí ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo ali gente, essas casas aqui são, esses apartamentos aqui são os apartamentos populares, tá? Que o governo aluga por preços bem abaixo, pras famílias mais necessitadas, né? Pessoas que tem família com criança, entendeu? Aqui é o estacionamentozinho, tá vendo? Dos locais aqui. É isso aí, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho também, né? Não vou mostrar só os locais turísticos, os locais que todo mundo quer ver não, entendeu? Tá vendo ó, meio sujinho o local, os lixos estão aí jogados aí pelo canto aí ó. É assim, isso é normal aqui em Londres, tá gente? Tá vendo ó, só joga os colchões, deixa pro lado de fora. Geralmente tem uma empresa que faz, que recolhe isso daí, né? E é da prefeitura, é gratuito. Mas tem uma galera que reforma o colchão também que pega, tá? E é isso ó, tá vendo ó? Essa área aqui é uma área que tá em plena expansão, então... Esses prédios, por exemplo, aqui ó, são prédios novos, ó. Não tem nem cinco anos, entendeu? Eles costumam fazer aqueles locais lá, ó, pra estudantes, tá vendo? Porque tem alguma universidade aqui por perto, então eles fazem isso pra justamente... Abrigar a galera das escolas, das universidades, das faculdades aí, né? Tá vendo ó, eu conheço bem o local, tá gente? Eu morei aqui e eu comecei a minha vida pelo lado de cá de Londres. É claro que lá no centrão lá de Liverpool Street, que é um pouco longe daqui. Mas a gente vinha aqui por causa que tinha o Westfield, então... Era o melhor shopping, é um dos melhores shoppings que tem aqui em Londres, né? A gente vinha pra cá muito e conhecia bastante. Ó, tá vendo ó, essas construções aqui ó, tá vendo essas construções aqui ó? Eles chamam de units para estudantes, tá vendo? Ali tem ó, o teatro do local, tá? O teatro, o Stratford e isso, alguma coisa assim o nome dele. Essas pistas aqui ó, que vocês estão vendo aqui ó, leva você a Stratford Internacional. São pistas novas que eles fizeram, mas quando eu já tinha chegado aqui em Londres, eles já tinham começado a construir essas pistas, entendeu? Então não são tão novas assim. Lá na frente, lá vocês estão vendo aquela torre feiosa lá, vermelha lá? Aquilo lá, vou explicar pra vocês ó. Tá vendo ó, quando eu falo com vocês ó. Unity para estudantes, tá vendo? Só estudante pode alugar o arco em seus locais, tá gente? Aquela torre lá, quando teve as Olimpíadas aqui, eles fizeram um concurso pra ver qual monumento eles iriam colocar lá no Parque Olímpico. E por incrível que pareça, o que ganhou foi aquela geringonça de ferro lá. Não sei, desculpa aí a galera aí daqui de Londres, mas é, pra mim é muito esquisito aquilo lá, tá? Até que a noite é bonitinho, tá com as luzes. Mas é bem esquisito aquela estrutura de ferro que eles colocaram lá. Aí ó, mais em Unity, tá vendo? Para estudantes. Eu quase trabalhei nesse prédio aqui, tá gente? Mas eu trabalhei em vários outros prédios nessa região aqui também. Ih, já fiz um pouco de tudo, tá? E aí é o seguinte gente, agora nós estamos indo, voltando em direção a Stratford. Olha lá, a estação já tá lá na frente já, que lá é a estação de Stratford. Porque agora nós vamos em direção ao estádio do West Ham, que seria o estádio Olímpico. E também mostrar um pouquinho o Westfield por fora ali pra vocês. Vocês já conhecem o Westfield lá de White City, que é próximo à minha casa. Que é considerado... Esses dois são considerados os maiores shoppings da Europa, tá? E é isso né gente, vamos ali, vamos subir ali pro lado de Stratford ali. Pro lado de Stratford ali. Vamos subir ali pro lado do Westfield ali, pra mostrar pra vocês. Olha lá, olha os esqueletos de prédio lá, tá vendo? Um desses prédios que eu mostrei pra vocês lá na frente. Alguns desses daqui, tinha muito poucos, tinha aqui. Esse prédio aqui, por exemplo, não existia, tá? Então, pra vocês ficarem cientes de que muda mesmo. Vocês estão vendo? A gente foi ali no pub agora, o pub tá fechado. Quer dizer, pode ser que o cara que reabra aquilo dali nem faça um pub ali, entendeu? Galera aí da entrega. E é isso gente, curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal aí, indica o vídeo pra quem tem interesse nesse tipo de vídeo, tá? E como eu sempre digo pra vocês, sejam felizes. Tchau, tchau. E aí E aí E aí